Cavalaria, companheiros, parem a cavalaria, não ataque o nosso povo, parem a cavalaria, não ataque o nosso povo, não ataque o povo, não ataque o povo, não ataque o povo, não ataque o povo, olha a cobradinha, serviçais da ditadura, for os militares do Brasil, pelo fim das forças armadas, respeite o povo brasileiro, Cavalaria, não vamos admitir, não vamos admitir.